O que é o Rio de Janeiro? Olá gente, queria me dirigir a vocês, os trabalhadores garis do Rio de Janeiro, que eu conheço de tanto tempo, de tantas lutas, acompanhei as lutas de vocês e quero dizer que na nossa prefeitura vocês terão o plano de cargos e salários e principalmente com a garantia do triênio e do quinquênio que foi retirado de vocês. Vocês são muito importantes para a imagem do Rio de Janeiro que a gente quer. Ciccota!